Kanaka One Oliveira, tudo sobre Muay Thai Com diversão e zoeira, é assim que a gente faz Dá um like na tela e chega mais Kanaka One Oliveira, tudo sobre Muay Thai Kanaka One Oliveira, tudo sobre Muay Thai Com diversão e zoeira, é assim que a gente faz Dá um like na tela e chega mais Kanaka One Oliveira, tudo sobre Muay Thai Vem pro fight O que é isso? O que é isso?